Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou tonalizar o cabelo da minha prima com esse tonalizante aqui ó, da Camaleon Color e ele se chama Flamingo. Então eu vou mostrar pra vocês né, o tempo que ele fica no cabelo a proporção de tonalizante com creme, como aplica. Então fica comigo até o final do vídeo pra vocês saberem. Olha gente, o cabelo dela tá assim. Aqui no meu canal tem vídeo também no dia que a gente pintou o cabelo dela. Eu vou deixar aí gente, no box de informações, o link do vídeo pra vocês saberem qual era o tom, a base, tudo direitinho. Ele foi pintado com a tintura da marca Igora e vamos lá aplicar o tonalizante. Então gente, esse tonalizante aqui da Camaleon Color, ele é bem forte. Então tem que ter muito cuidado quando for fazer a aplicação dele né, tem muito cuidado na misturinha. Se você quer um ruivo mais intenso, você bota mais tonalizante. Se você quer um ruivo menos intenso, né, suave, você bota menos. Geralmente eu fazia no olhômetro, sabe? Ia botando tonalizante, ia botando creme, misturando. E aí quando chegava numa cor mais ou menos que eu já sabia que eu gostava, passava no cabelo. Só que hoje como eu tô gravando, eu vou tentar fazer pra vocês uma medida. Pra você que vai fazer a primeira vez, conseguir ter uma noção. Bom, nesse caso aqui, a minha prima, ela quer um laranja bem forte. Então eu vou botar três colheres dessa daqui. Ó, a cor dele é bem escurona, tá vendo? Não chega nem ser um laranja a cor dele, é como se fosse um marrom escuro. E o creme, gente, que tem que usar é um creme branco, tá? Pra fazer a misturinha. Eu vou usar esse aqui da Novex. Ele é branquíssimo. Então eu vou fazer a misturinha de dois pra um, né? Então, vamos lá. Pra cada uma colher de tonalizante, eu vou botar duas de creme. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora é só misturar. Conforme você vai misturando, você vai vendo a cor que tá ficando, né? O ideal, gente, como eu sempre indico aqui no canal, é você fazer teste de mecha. Fez essa misturinha, tá? Na dúvida se esse é o tom que você quer ou não, separa uma mechinha escondida do cabelo, passa um pouquinho, deixa o tempo lá indicado, vê se ficou legal. Se ficou legal, você passa no cabelo todo. E também a outra dica é você misturar bastante, porque se ficar qualquer bolinha de tonalizante aqui sem misturar, ele vai manchar o teu cabelo, tá? Você tem duas opções na forma de aplicar esse tonalizante. A primeira opção é você aplicar como se fosse um creme de massagem, né? Aplica mecha por mecha e massageando. A segunda opção é aplicar da forma que eu vou aplicar agora, com o pincel. Por que eu vou aplicar com o pincel no cabelo dela? Porque ele tá bem forte. Como ela quer ir bem tenso, bem laranjão, essa mistura tá bem forte. Se eu aplicar com as mãos, massageando, o risco de manchas é maior, entendeu? Então se você for fazer essa mistura assim, ó, bem fortuna, eu indico você tá aplicando com o pincel. Se você não tiver pincel e só poder aplicar com as mãos mesmo, aplique com bastante atenção, de mechinha fina, tá? Pra não correr o risco de manchar, beleza? Então vamos lá, eu vou aplicar no cabelo dela. Gente, então, eu mandei ela lavar o cabelo, eu prefiro aplicar com ele úmido. Eu fui ler aqui no modo de uso e aqui tá falando pra aplicar nos cabelos secos. Porém, em toda a minha saga ruiva, eu só apliquei nele com o cabelo molhado. E gostei muito do resultado. Ah, e vai da sua preferência. Se você quiser fazer um teste nele numa mecha seca e numa mecha úmida, pra ver se realmente dá alguma diferença, eu vou aplicar nele úmido. Ele não tá encharcado, tá, gente? Ó, só deu uma umedecida mesmo. E ele tá limpo, beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto